Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith e seja bem-vindo a TNPFan, fã de filmes séries. Notícia! Seja bem-vindo ao meu canal. O filme a passar pelos sucessos é... A família da noiva Esse filme é de comédia Esse filme é do ano de 2005 No elenco desse filme tem os autores bem-conhecidos Atchankuchi Muito conhecido pela série Dois Anos e Meio Atchankuchi O filme é refilmagem de quem? Adivinha quem? Vem para um jantar De 1967 O filme é uma refilmagem O nome original do filme em inglês é Cats O O nome original em inglês do filme Esse filme foi lançado no Brasil dia 21 de abril de 2005 A Família da Noiva é um filme muito bom com a parceria dos sucessos Se você gostou, curte o TNPFan Tchau! Tchau!